O que é isso? 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 Agora vamos fazer um pouco de fome. Agora vamos fazer um pouco de fome. Agora vamos fazer um pouco. Vamos lá e vamos fazer um pouco. Vamos fazer um pouco. Vamos fazer um pouco. Um pouco. Obrigado. 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 Eu gostaria de agradecer o Presidente de Sema por o convidado que ele exteneu durante o seu sucesso visito a Canada um ano e meio ou um pouco, onde nós tivemos muito, muito fruto de discussões. O mais fruto foi que ele exteneu para mim um convidado para Riga. E eu estou feliz de estar aqui com meus colegas. Eu vou destacar que com a senador Mockler é o Presidente do nosso Comissão na Agricultura. E o meu colegue, senador Dawson, é o Presidente do nosso Comissão na Transporte. E o seu preso fala que, entre Canadá e Latvia, nós, as parlamentares em Canadá, eu acho que nós devemos mudar nosso relacionamento a um novo, mais 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 alto. Eu quero simplesmente descartar o importância que nós, as parlamentares em Canadá, attache-se à inter-parlamentária diáloga. Nós temos a oportunidade de exercitar essa diáloga em foras, como as a inter-parlamentária União, Canada's participation as observer em a Council of Europe Parlimentary Meetings. E, desde que Latvia, com o apoio de Canadá, participa em NATO, há a parlimentária de NATO. As parlamentares, a principal role é a holde o governo to account. Nós supervisamos o que o governo faz. E, em um mundo de hoje, é tão inter-conhecível, é importante que os parlamentares de diferentes países tenham um bom diálogos e um bom entendimento e que nós aprendemos de um outro. Então, nós vamos ao nosso tempo em Latvia, nós, como o presidente, as o presidente já mencionou, nós vamos ter um bom discussão no político, no inter-parlamentário nível, e nós vamos ter um tema de temas como transporte, agricultura, educação. E a terceira elemento, é a oportunidade de entender o que civil sociedade, em nossos respectos países, o que é a visão da resposta para a world economic recessão, a resposta para a environmental issues. Então, nós vamos ter, como o nosso programa, um oportunidade de conhecê-lo com elementos de civil sociedade e Latvia, e nós vamos ter que ver com isso também. Então, eu quero agradecer o nosso presidente, por ter feito um novo programa. Nós vamos ter feito muito bem sobre os próximos dias, mas eu vou comentar em que o Universal Declaration de Human Rights, enquanto todos os raios que são muito importantes, há também o direito para o leite. E eu não encontrei muito oportunidade no programa para o leite. Obrigado. 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 Obrigado.